Andava um pouco sozinha Controle o chinelo Conforme o tempo passava A nossa amizade crescia O meu cachorro caramelo Já era parte da família Meu doguinho, doguinho caramelo Como eu amo você Essa casa não era a mesma Antes de te conhecer Seu rabinho balança, balança Quando me vê Doguinho caramelo Eu amo muito você O cachorro vira lata É um bicho diferente Do seu pai puxou o olho Da sua mãe puxou o dente Alguns são mais peludinhos Outros com a perna grandona Com o focinho achatado Ou com uma orelhona Mas todo doguinho vira lata Tem um bom coração Por isso pro meu caramelo Eu canto essa canção Meu doguinho, doguinho caramelo Como eu amo você Essa casa não era a mesma Antes de te conhecer Seu rabinho balança, balança Quando me vê Doguinho caramelo Eu amo muito você Doguinho caramelo Eu amo muito você Meu doguinho caramelo Eu amo muito você A CIDADE NO BRASIL